Olha, o mês de julho deu uma queda devido às férias, mas o movimento ainda continua, tem bastante gente ainda movimentando aqui no comércio, andando, mas o movimento deu uma queda, mas ainda continua ainda, graças a Deus está dando para levar as vendas aqui no comércio. Todo ano é sempre assim, devido ao movimento das férias, dos balneários, muitas pessoas viajam, mas muitas ficam aqui na cidade, e as pessoas que na cidade sempre vêm aqui no comércio fazer as compras, e graças a Deus esse ano não está sendo diferente, os outros também foram basicamente a mesma coisa. Para mim, no que eu trabalho, no final de semana é sempre bem melhor, na sexta e no sábado, que é o final de semana, geralmente as pessoas se preparam para viajar, e é o tempo que elas aproveitam para fazer as compras, para levar, para usar no final de semana, para poder passar o final de semana. Nesse mês o movimento está fraco, as vendas estão baixas, certo, que não é para todo mundo, tem alguns aí que estão sorrindo um pouco, mas tem outros que estão aí se lamentando, mas isso é normal no comércio informal, mesmo no que não é informal. Cada ano está mais fraco, porque não tem investimento nessa área comercial, nessa área comercial foi abandonado pelos governantes, os governantes não olham para o mercado nem formal, nem formal, eles não olham, eles não investem, eles não fazem nada para melhorar o comércio, eles não fazem nada para melhorar a vida das pessoas que trabalham e vivem e sobrevivem do comércio. Olha, o comércio caiu uma fase de 50%. Em relação ao júnior? Em relação ao ano passado, em geral. Para ser bem sincera, eu até que agradecer o meu dinheiro, porque a priori, as pessoas reclamam, que não tem medo e tal, comigo, foi diferente. A gente confessa que aqui a gente teve sim uma venda superando até, de certa forma, o mês de junho, se eu ver, o que eu vendi até hoje, para o mês de junho, porque eu vendi muito mais. Apesar de ser mês de férias, mas eu acho que como a gente vai colocando mercadoria para o verão, para atrair agora a parte do verão, o momento do verão, então a gente teve uma boa procura das nossas peças, que foi até o nosso sentido. Aqui a gente vende a parte do verão, a gente está trabalhando mais com a parte da semi-joia, que são aquelas peças mais coloridas, e a gente também está com aquelas modinhas de milanço, que é a parte do creio, que é do The Van Cleef, que eu estou usando aqui, mas é uma versão mais colorida, verde, vermelho, branco, amarelo, e essas nossas semi-joias que a gente tem de gargantilha, que dê para usar, tanto para a noite quanto para o dia, que é na parte da semi-joia. Por incrível que pareça, ontem eu estava fazendo isso, fazendo balanço, e eu acredito que a gente vendeu uns 30% a mais do mês de junho para a data de ontem, então se for assim que foi ontem que eu fiz o balanço aqui da empresa. Na percepção geral, o junho sempre é muito bom. Tanto é que chegou a mercadoria, está chegando semanalmente. Chegou a mercadoria ontem, a gente já fez a posição, e já vai chegar a mercadoria semana que vem. A gente está comprando o tempo todo porque a demanda está sendo bem grande.